O link está na descrição. O link está na descrição. O link está na descrição. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira, porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro. Desculpe-me. O maravilhoso livro que foi escrito. Foi escrito para uma inteligência média. É uma prescrição comum. Não foi escrito para o aluno brilhante. Foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum. Todo mundo entende? Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler dez vezes para entender? Mas você deita na sua cama e lê uma história de amor. Você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então não lhe falta memória, não lhe falta concentração. É apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento. E outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador, no momento em que você o abre. Estar no cinema até as duas horas da manhã, você está alerta? Abrir o livro às nove da manhã? Ali mesmo, você taca a cara nele? Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? Na maneira iógica de ver as coisas, estamos observando tamas, rajas e sattva. Tamas significa inércia. Rajas significa atividade, mas sem equilíbrio. Sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo o qual esteja rolando uma química com você? Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é? Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal, existe um canal. Através dele, ela passa, indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora, começa com... o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros... Se você observar, no reino animal, existem herbívoros e carnívoros. São os dois segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência, nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento, o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então, eles só fazem isso? Todos os herbívoros fazem trituramento? O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida? O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por um minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo, porque bem aqui, os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30% a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos. Mas, no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? Oito horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si. Esta não é a questão. Mas, se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que, sem esforço, dentro de três ou quatro semanas, você pode diminuir a sua cota de sono, algo entre duas ou três horas. Uma hora e meia a três horas, facilmente, você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá, simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive, em grande parte, com uma média de duas horas e meia de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de quatro horas e meia, atualmente. Mais sete dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, 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 quase todos os dias. Minha filha não me ligou por um mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada seis horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos três cidades. Portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de quatro horas de sono e sete dias na semana, eles estão ligados, ligados, ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos. A razão disso é, há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come? Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é, vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração, simplesmente mude de 40% a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos? Tem que ser uma célula viva? Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado? Pelo menos de 40% a 50%, o alimento que você come deve estar vivo? Você come alimento morto e quer viver? Isso é um pouco difícil de se fazer? Porque agora você terá que ressuscitar os mortos? Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto, tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso? Seu corpo é somente uma acumulação de memória que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido. Portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo? Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é... Você tem, você está no litoral... Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer... Existem duas dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso Sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias. e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo. Alguém vem e... Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem quatro tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A DEVE é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem. Mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e a criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso. Que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só, se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No ocidente, a palavra Tantra significa alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreado, ok? Não. Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso. Pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente, sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente, sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama? Isso é tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente, uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de uma hora ou duas. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho, em um nível é um sonho, é relativo. Portanto, isso é o que chamamos de maia. Maia não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus cinco órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com o intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento, você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento, podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor esta noite você se sentar e olhar para estas três coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá 90% do tempo, você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe deram uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo, de repente. Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas e quantas vezes você andou por aí olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta sem nenhum senso de envolvimento, apenas três coisas. se você prestar atenção, você verá terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez, você verá todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido e o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim, muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias, estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita, não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la? Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo. e aí a